Curitiba, vantagem aerosul no 609, final estabilizado. Ponto pistão no 5, o aerosul no 609. Acelectina, pesado 17.9. 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 Música 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 Carasul 26 1 no 3 autorizado Decolagem na pista 1 no 5, vento 1 no 0, 0, 7, 9 Decolagem, pista 1 no 5 Carasul 26, 1 no 3 Música 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 Atenção da Vembeira, em Índia, a gente está salvo, mantém a uma centena, alteração para o segmentamento, mantém a droga 265, a gente está salvo. Atenção da Vembeira, em Índia, a gente está salvo, mantém a droga 265, a gente está salvo, mantém a droga 265, a gente está salvo. Atenção da Vembeira, em Índia, a gente está salvo, mantém a droga 265, a gente está salvo.